E eu vou voltar a falar do caso Larissa, essa jovem aqui de 26 anos, estudante de direito que morreu após a moto em que ela estava ser atropelada por um carro em alta velocidade. Tem até as imagens, né? As imagens do momento do acidente. Olha lá, olha o cara, olha como o cara chega no carro. A moto, ela passa numa velocidade aparentemente normal, olha isso, quando o carro se aproxima, quase que a câmera não consegue nem registrar o carro chegando, né? Você vai perceber ali, vai circular lá em cima, olha o momento do acidente, como a moto é arremessada. Pois é, nós estamos acompanhando esse caso desde o dia em que tudo isso aconteceu. Esta semana eu até mostrei aqui uma manifestação que parentes e amigos da Larissa fizeram lá em São Francisco, no norte de Minas, cobrando justiça pela morte dessa jovem. E hoje nós trazemos com exclusividade os depoimentos da jovem que estava com ela na garupa da moto, que também sofreu esse acidente, mas que graças a Deus sobreviveu, e com a família da Larissa. Família da Larissa quebrou o silêncio. Depois de tudo isso, inclusive no dia da manifestação, alguns familiares até optaram por não comparecer, por conta ainda da emoção, da tristeza, por tudo isso que aconteceu. Mas agora a nossa equipe conversou com a família da Larissa. E a opinião de todos é a mesma, né? De que não foi um acidente. E você vai entender porquê daqui a pouco na reportagem. E inclusive, nós temos imagens inéditas que mostram detalhes de como isso aconteceu. Nós aqui tratamos como um acidente, porque nós não temos a linguagem técnica, nós não somos peritos, nós ainda não temos laudo nenhum da perícia que possa comprovar o que aconteceu, nem as circunstâncias de como isso aconteceu. Por isso continuamos tratando como um acidente de trânsito que resultou em morte. Mas a gente vai acompanhar para saber o desfecho disso. E a reportagem de hoje é do Carlos Alberto Júnior. Você vai acompanhar agora. Põe no Cidade. Uma dor que não cabe no peito. Uma semana após a morte trágica de Larissa e da Alina Vieira Bispo, de 26 anos, a família quebra o silêncio. A jovem estudante de direito pilotava essa moto, que foi atingida por um carro em altíssima velocidade. Larissa morreu na hora. Estamos nos sentindo cada vez pior. A ficha ainda não caiu. Temos a impressão de que a qualquer momento ela vai chegar. Com aquele sorriso largo no rosto, brincando com todo mundo, fazendo piadinha com todo mundo. Isso não acontece. Ela não vai chegar. O acidente aconteceu na madrugada do dia 28 de janeiro em São Francisco, no norte de Minas. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. A moto passa pela avenida. O carro vem logo em seguida e acerta em cheio o veículo. Com o impacto, a moto foi parar a cerca de 10 metros de onde o corpo de Larissa ficou caído. Na garupa da moto estava Sara Priscila Gomes, de 27 anos, amiga de Larissa. A jovem milagrosamente sobreviveu. Eu lembro muito pouco do acidente. Foi tanto que eu vim lembrando gradativamente aos poucos. Eu lembro do carro aproximando. Eu lembro de ter falado com ela que havia um carro em direção da gente. É o que eu consigo lembrar. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. E o suspeito, ele não prestou socorro pra gente. A mesma velocidade que ele bateu na gente, ele fugiu. Essas imagens nunca mostradas antes na TV, flagraram detalhes do que aconteceu naquela madrugada. O relógio marca 4h36 da manhã, quando Larissa para a moto próxima a um grupo de colegas e dá carona para Sara. Cerca de 50 segundos depois, o carro do suspeito surge no vídeo, em alta velocidade. Essa outra câmera mostra as vítimas passando de moto. O grupo de colegas vem logo atrás e depois o carro. Uma testemunha que estava junto aos colegas das vítimas, contou pra polícia que por causa da velocidade, nem conseguiu ver a cor do carro, mas relatou ter ouvido o barulho da batida. O acidente aconteceu segundos depois. O carro arrasta a moto por cerca de 10 metros de onde as vítimas caíram. Por pouco, o motorista não sobe no canteiro central. Nesse outro ângulo, o desespero de Sara, que foi arremessada. Ela se senta e parece não entender o que está acontecendo. Depois, se levanta e anda com dificuldades em direção à amiga. Nesse momento, vizinhos saem de casa e amparam a jovem. As testemunhas chamaram o socorro. O corpo de Larissa foi encaminhado ao IML e já foi sepultado. Já Sara foi levada pelo SAMU para o hospital, onde ficou seis dias internada. Eu tive algumas escoriações pelo corpo, minha perna, que até então os médicos estavam suspeitos de trambose, mas graças a Deus essa hipótese já foi descartada. Fiz um check-up geral no meu corpo, só a musculatura do meu corpo que andou machucada demais. No dia do acidente, essa peça conhecida como para-barro se desprendeu do carro, o que facilitou a identificação do veículo. Testemunhas contaram à PM que quem dirigia o carro era esse jovem de 20 anos. Ele estaria com uma garrafa de cerveja na mão quando o acidente aconteceu. E teria passado o dia bebendo com amigos e postado tudo nas redes sociais. Não demorou muito e a polícia chegou até a casa do pai do suspeito. No primeiro momento, o homem teria alegado que não sabia do acidente. Tampouco sabia do paradeiro do filho ou do veículo. Mas, ao ser questionado novamente, acabou mudando a versão e disse que o carro havia chegado ao sítio dele naquela manhã. O veículo foi apreendido, mas o rapaz não estava no local. Consta no boletim de ocorrência que o homem alegou que escondeu o carro com medo dele ser apreendido, já que o veículo custa aproximadamente 150 mil reais. De acordo com familiares das vítimas, o homem teria dado cobertura ao filho. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o pai dirigindo o carro do filho, cerca de duas horas após o acidente. É revoltante ver o pai acobertando o crime do filho. É revoltante ver o pai andando no carro e tentando esconder o carro, que estava todo amassado. Enquanto vê o pai de Larissa chorando pelos cantos da casa, vê o outro pai totalmente, com um ato desumano, escondendo o carro e acobertando o crime do filho. Isso é horrível. O suspeito se entregou horas depois, após o advogado dele ligar para a polícia. O rapaz se recusou a passar pelo teste do bafômetro, teve o flagrante ratificado e, segundo a polícia civil, vai responder por homicídio. Ele segue detido no presídio de Januária. Larissa tinha acabado de apresentar o trabalho de conclusão de curso e estava prestes a se formar em direito. No dia do acidente, ela saía da lanchonete do irmão, onde trabalhava com a amiga Sara para compor a renda. Para a família, está difícil conviver com a saudade da jovem. É muito triste ver a minha irmã se desfiando a cada dia, sem comer, sem conseguir dormir, esperando, só chora o tempo todo. É muito triste ver o pai dela sentado em algum lugar, com os olhos fixos em algum lugar e só ver lá que amandecendo, ninguém fala nada. É um silêncio total. Sara já está em casa, feliz por estar viva, mas triste por ter perdido uma amiga tão querida. Aquele dia foi Larissa, sábado foi Larissa, outro dia pode ser qualquer uma, porque nunca passava na cabeça da gente acontecer isso com a gente. Eu não achei uma atitude correta e eu espero que a justiça, ela faça justiça por Larissa. Essa semana, familiares e amigos das vítimas fizeram uma manifestação pedindo por justiça. A família espera que neste momento aconteça justiça e que a morte de Larissa não fique em vão e que outras Larissas não terão que ser vítimas da sua própria sorte e pagar com a sua própria vida por esses atos irresponsáveis dessa juventude sem limite, que não conheceu o que é limite e nem dá valor à própria vida. E acha que as vidas não se importam. A vida de Larissa importa. Vidas importam. E é isso, e é isso. Falou muito bem a tia da Larissa. A vida dessa jovem importa, a vida de tantas outras vítimas de acidentes causados por irresponsabilidade e por inconsequência importam e muito. Eu não posso chegar aqui e falar, afirmar que esse cara tinha bebido, porque a polícia registrou no boletim de ocorrência que o cara bebeu o dia inteiro e deixou tudo isso nas redes sociais. postou isso nas redes sociais. O cara não quis fazer teste do bafômetro. Mas eu não posso chegar aqui e falar, né? Mas eu posso chegar aqui e comentar em cima daquilo que eu vi que são as imagens dessa reportagem. Um carro em alta velocidade que atropela uma moto com duas pessoas, arrasta essa moto por alguns metros, quase sobe no canteiro central da avenida e vai embora sem prestar socorro, sem sequer se preocupar com o que aconteceu. Isso eu posso chamar de irresponsabilidade, de inconsequência. Isso eu posso chamar de várias outras coisas. Então, espero que a justiça, de fato, seja feita. E em relação ao que aconteceu ali, pai, filho, eu já cansei de falar, né? São muitos jovens que não sabem ter limite, que não conhecem o respeito, que são inconsequentes pela criação que tiveram em casa. E aí quando você vê um pai que tenta passar um pano em cima daquilo que o filho, em cima daquela burrada que o filho fez, a gente entende por que o filho fez aquela burrada, né? Por quê? Infelizmente. Vamos continuar no caso, vamos cobrar a justiça pela morte dessa jovem.